Fala meus amigos, aqui é o Sondeco e hoje o vídeo é sobre dois sem noção que estão falando bosta. É, dois playboyzinhos falando que pobre tem a vida fácil. Cara, eu não vou nem comentar muito, vocês têm que assistir, é um vídeo de cerca de 1 minuto e 20, nós vamos assistir e eu vou parando e vou falando porque, brother, é tanta coisa horripilante que meu sangue ferveu, eu tive que fazer esse vídeo, não é possível, isso tem que ser pegadinha, porque eu não acredito que existem duas pessoas tão idiotas a ponto de fazer um vídeo desse. Ah, vamos lá que eu vou soltar. É muito mais fácil você ser feliz sendo pobre do que sendo rico. Se você nasce numa família pobre, qualquer coisa te promove felicidade. Tá de sacanagem, quer dizer que se você é pobre, qualquer coisa te traz felicidade. Ou seja, o pobre é um ser tão mesquinho, um ser tão pequenininho, é um ser tão desafortunado que qualquer coisa te traz felicidade. Foi isso que ele disse, qualquer coisa. Se te der uma migalha, te der uma esmola, se balançar e assinar pra você, isso já te traz felicidade. Porque você é um ser pequeno, minúsculo, você é pobre. Vamos continuar que vem, nem pior ainda. O pobre, ele tem a impressão de que o rico não tem problema. Porque o problema do pobre geralmente é associado à grana. Pô, não consegui pagar aluguel, não tô conseguindo pagar conta de energia, não tô fudido de dinheiro, tal, tal, tal. Os problemas do pobre realmente são supridos com dinheiro. E ele tende a acreditar que se rico, ele não tem mais problema. Mas não. Tadinho. Agora eu tô com pena dele porque ele é rico. Rico tem muito problema. Porque você acha que o pobre não tem problema de saúde. Tem problema que nem dinheiro paga, parceiro. E a falta de dinheiro é menos ainda. Se com dinheiro a vida é difícil, eu te garanto uma coisa. Sendo pobre e sem dinheiro, a vida é muito mais difícil, valeu? Acorda, babaca. Ser pobre é que é fácil. Imagina só. Acho que esse cara nunca teve que pegar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o trem de aperilotado, acordar três da manhã, ficar mais de cinco horas pra poder chegar no trabalho, num trânsito danado, já chegar no trabalho fedendo e suado. E depois do trabalho você ter que sair, apesar de ainda ser humilhado no trabalho, né? Porque a gente é brigado a engolir sapo todo dia. Depois tem que sair do trabalho e estudar ou pegar um segundo trabalho pra complementar a renda, pra poder não deixar sua família passando necessidade. E aí depois volta pra casa, chega em casa por volta de tipo uma hora da manhã pra ter que acordar às três e faz tudo de novo todo dia. De segunda a sábado. Mas não. O problema é ser rico. Ser rico é que é difícil. O rico, ele tem problemas de rico. Sim. Se o cara tem 40 pau na bolsa e a bolsa despenca, esse cara tem problema, meu irmão. Sim. Se esse cara vive num mundo de fantasia, tudo é ótimo. E os filhos dele são depressivos por causa disso, esse cara tem problema. Sim. Ele tem filhos depressivos, revoltados. Calma aí. O cara, se ele tem 40 mil na bolsa e a bolsa vai cair, ele fica preocupado que a bolsa pode cair porque ele pode perder o dinheiro dele. Brother, olha só. Nós somos pobres. Pobre vive com salário mínimo. Cada vez que o salário mínimo aumenta, é como se fosse a nossa bolsa de valores. Nós perdemos dinheiro. Porque o salário aumenta, sei lá, sem pratinha, aí aumenta água, luz, telefone, gás, internet, aumenta tudo. E aí que você ganhou de 100 reais de aumento, além do aumento do combustível, aumento da comida, você perde tipo quase 500 no aumento. Então você ganha 100 pra perder 500, aí você faz seu aumentório e tu tá no prejuízo de 400 conto. Então o pobre perde dinheiro todo dia, meu irmão. Só da gente abrir o olho e acordar, a gente já tá perdendo grana, cara. E você tá preocupado porque a bolsa de valores pode cair. Tadinha de você, cara. Tô preocupado porque a bolsa pode cair. Ô meu Deus. Eu acho que você não conhece o mundo real, né? Você nunca deve ter pego um ônibus lotado. Pô, fala sério, brother. Deixa de ser babaca. Eu acho que você não conhece o que é a vida, o playboy. É, e é o que você falou assim. Enquanto o pobre às vezes ele luta pela sobrevivência, o rico, ele luta pra encontrar sentido na vida. Total. E às vezes a dor de não encontrar sentido é muito grande. Porque é assim, quando você sabe que você não tem, então, pô, eu não sou feliz porque eu não tenho, eu tô batalhando pra ter. Então você tem uma ideia. E quando você tem tudo e você não é feliz, você vai fazer o que, velho? Então, tipo, você vê que existem problemas de pobre e existem problemas de rico. Coitado do rico. O rico luta pra encontrar um sentido na vida. Cara, sabe qual é o problema de vocês dois? É que vocês são pequenos. Vocês são mesquinhos. Vocês dois são egoístas. E pessoas egoístas iguais a vocês não encontram sentido na vida. Tem tanta coisa na vida. Quer encontrar um sentido na vida, ô babaca? Vai ajudar quem precisa. Faz o bem, cara. Tem tanta coisa pra você fazer nesse mundo. Como é que você não encontra sentido na sua vida? Vai ajudar pessoas que precisam de ajuda. Vai ajudar a população de rua. Tem um monte de gente na rua precisando de ajuda. Você pode ajudar de várias maneiras. Dando comida, dando roupa. Criando, já que você tem dinheiro, né? Criando uma instituição pra poder dar auxílio pra essas pessoas. Muitos têm problemas mentais e precisam de ajuda e estão na rua. Ah, não, mas quem mora na rua é vagabundo, né? Isso daí é o que ele pode dizer. Então se você acha isso e você não quer gastar dinheiro com vagabundo, que é o que você acha, eu acho que são pessoas necessitadas. Mas sabe o que você faz? Vai cuidar de animal. Tem um monte de cachorro na rua. Não só cachorro, mas gato, que é abandonado. Que passa necessidade. Que ainda é maltratado por um monte de pessoa ruim. Tem gente que vê cachorro, vê gato, ele chuta. É um animal que já tá na rua e tá sofrendo. Não tem nem o que comer também, mas as pessoas fazem maldade. Vai ajudar os animais. Não quer ajudar animal? Sabe o que você faz? Vai ajudar o planeta, brother. Ajuda a educar as pessoas. A falar pras pessoas não jogarem lixo na rua. Porque quem joga lixo na rua, entope o bueiro, aí vem a chuva e enche a rua. E essas mesmas pessoas que entupiram o bueiro com lixo, são as que vão perder tudo. Vão perder seus móveis, vão perder, às vezes, a vida e vão perder suas casas. Por quê? Por falta de educação. Sentido na vida tem um monte, cara. Você que é mesquinho, você que é pequeno. Como é que você não encontra sentido na sua vida? Então quer dizer que... Sabe por que você não encontra sentido na sua vida? Porque o único sentido que você botou na sua vida era o de ganhar dinheiro. Era de juntar fortuna. Porque você quer isso. A maioria das pessoas querem isso. Elas querem dinheiro pra poder mostrar pros outros que ela tem mais. que ela tá cheio de grana. Quando tu morrer, tu não vai levar essa grana pra lugar nenhum, cara. Acorda. Tem um monte de coisa pra você fazer boa, pra você dar sentido à sua vida. E você tá aí choramingando. Acorda. Se você não tá encontrando sentido na sua vida, é porque você não tem nada de bom pra fazer. E coisa boa pra fazer tem. Vai despoluir um rio. Sei lá, tem tanta coisa pra poder fazer. Vai cuidar do planeta que você vive, cara. Rico, de barriga cheia e reclamando. Sabe o que eu desejo pra você, cara? Ah, agora vem a bomba. Eu desejo que você fique pobre. Que você perca todos os seus patrocinadores. Que você fique na miséria. Que você não tenha nada. Que você fique paupérrimo. Sabe por quê? Porque eu quero o seu bem. Porque segundo o que você pensa, o que você acredita, a felicidade está em ser pobre. Se a felicidade está em ser pobre, então eu quero que você seja pobre. Eu quero que você perca todo o seu dinheiro. Que você perca todos os seus patrocinadores. E você seja pobre e ferrado que nem eu. E que nem um monte de brasileiro. Quem sabe assim você não encontre a felicidade. E não é digo mais. Não concorda comigo? Dinheiro não traz felicidade? Me dê todo o seu dinheiro e vai ser feliz, cara. Pô, nos meus perfis tem aí link do Paypal. Eu nem divulgo. Mas sabe qual é? Deposite um milhão aí, pô. Vai lá, maluco. Meu problema vai ser solucionado. Acorda, babaca. Objetivo de vida existe aos montes. Agora, enquanto as pessoas forem educadas que a única coisa que importa é o dinheiro e não o ser humano, muitos outros que nem vocês vão aparecer por aí. Sem sentido na vida. Reclamando. Valeu, galera. Muito obrigado por terem ficado comigo. Muito obrigado por me acompanhar. Me sigam nos canais e nas redes sociais que vocês vão ficar informados das novidades. E quando apareçam uns idiotas assim fazendo vídeo, que não é possível. Isso tem que ser pegadinha. Eu não acredito que existam dois idiotas a ponto de fazer um vídeo desse. Valeu, galera. Um forte abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.